A CIDADE NO BRASIL Então está tudo bem em casa, né? Está tudo na mão, tudo certo. Bom, eu sou gaúcha, né? Então eu já conheço bem. A gente está com um problema aqui de uma amiga, uma colega, uma jornalista do Rio que namora um gaúcho de Santa Maria. Ela está arrasada, ela está apavorada porque ela veio para cá quatro dias a trabalho e o cara deu um surto lá no Rio porque ela estava viajando a trabalho, ou seja, machistas, né? Os doces daqui já me cortaram quatro quilos. Aquela perola é o atentado. Bom, meu personagem, ele se chama Joaquim, é o filho mais velho do Bento Gonçalves e ele é médico, ele fez medicina no Rio de Janeiro e ele vem para o Sul para ajudar o pai na guerra, né? Na guerra dos farrapos. Vem para cuidar dos soldados e também para combater os imperialistas. E na minissérie A Casa das Sete Mulheres ele faz um triângulo amoroso com o Tiago, com o Tiago Lacerda, que é o Garibaldi, e a Manuela, que é a personagem da Camila Morgada. Uma coisa, a mulher gaúcha que está gêmea. Eu sou suspeito de falar porque eu já namorei uma gaúcha, acho lindas, poxa, adoro o sotaque. Então, eu estou em casa, estou gostando muito. Hoje, a Vida Minissérie é uma adaptação do livro A Casa das Sete Mulheres, com mais algumas coisas que o livro não tem, as guerras, o livro não trata, né? Na Redenade e o Walter Negrão estão, baseado em outras pesquisas, em outros livros, colocando as guerras, as batalhas, as farruquias. Eu vou para cá com a minha, na época, a minha mulher, Nara Keiserman, para implantar o curso de educação artística, a área de artes cênicas. O Conservatório de Música e o Instituto de Belas Artes se uniram para fazer um curso de educação artística. Faltava artes cênicas e a gente veio para isso. E para me envolver com um monte de coisas, desde estudar psicologia na Católica, dava aula na Federal e fazia psicologia na Católica. Teve uma história com o 7 de Abril, que não demoriu, o 7 de Abril, o 7 de Abril estava abandonado. Eu também me meti nessa história, conseguimos que o prefeito da época, o Irajá Rodrigues, desapropiasse o teatro, consegui dinheiro lá fora para fazer a primeira reforma, ainda muito pequena, mas pelo menos foi para abrir o teatro. Produzi muita peça de teatro, trazia teatro de fora, shows de música, Rita Lee, Toquim e Vinícius, Gilberto Gil. Enfim, foram poucos anos, mas muito intensos para a vida cultural de Pelotas. Acho que trabalhei muito. Eu sou o filho mais rebelde do Benfica, porque ele é como o pai. Ele puxou totalmente ao pai, essa sede que ele tem para ir para a guerra, para defender o patrimônio dele, para estar pelos ideais dele. É muito legal, estou muito contente de estar fazendo os personagens. Muita gente tem que andar a cavalo, né? Nosso personagem pede para andar a cavalo. Eu nunca tinha montado, você acredita? Não. Nunca tinha montado a cavalo. Eu estou mentindo. Júlio por Deus. Ele tomando o chimarrão, ele não sabe tomar o chimarrão, gente. Lógico que sei tomar o chimarrão, lógico que sei. Eu nunca tinha montado a cavalo, eu passei a montar por causa da minissérie. E foi no Rio de Janeiro, foi, olha, foi difícil. Mas está tudo certo agora. Estou montando muito, estou sendo muito bem recebido. Queria até pedir obrigado, né? Por vocês que estão recebendo, a gente se senta um bem. Estou muito feliz de estar morando aqui. A gente passa a morar aqui, passa a sentir o gostinho nessa terra. E eu vim outras vezes também, eu fiquei em cartaz em Porto Alegre, fiquei 15 dias no Teatro Novo, no Shopping DC Navegante lá. E rodei o interior. Estou muito feliz de voltar aqui. Ok, preview. Ok, preview. Ok, preview. Eu estou fazendo o Luigi Rossetti, que era o editor do jornal O Povo, né? Que era a principal voz dos revolucionários. E estou um pouco ansioso, porque hoje é o primeiro dia que eu estou gravando, então... Primeiro dia sempre meio que descoberto de personagem e tal. Então vou ver, estou para colocar o figurino aí, que nem isso eu vi ainda, porque o figurino sabe também que é uma coisa que ajuda muito a gente a compor o personagem e tal. O teu personagem, quando tu fazia o clone, era um personagem meio galã, assim. E agora, um personagem mais reservado? Pois é, nesse personagem eu acho que não tem paro romântico nem nada. Não vai ser só a função dele na trama, mas ele é um grande amigo do Garibaldi, né? Que é o personagem do Tiago, que dessa vez vai ficar com todas as honras de galã. E aí A CIDADE NO BRASIL Eu sou um cara que já estuda o Garibaldi há quatro anos, por coincidência já me convidou para fazer, ele não sabia disso. Eu tenho muito orgulho de estar podendo contar para as pessoas um pouquinho da história do Garibaldi e o que representou a passagem dele pelo Brasil. E que foi muito importante para o grande momento da vida desse personagem, essa vinda no Brasil, porque depois de estar aqui ele aprende coisas e consegue unificar a Itália com a experiência até que ele adquire aqui no Brasil, na América do Sul. Eu gosto muito daqui, na região, tenho amigos na Serra Galúcha, tenho amigos em Porto Alegre. E já é o meu segundo trabalho aqui, o Jacobina foi o primeiro. Antes disso eu estava vindo muito a passeio, a eventos e coisas de cinema e de televisão e tal. A Paixão de Jacobina foi um filme do Fábio Barreto, que a gente rodou acho que no fim do ano passado, ali na região do Vale dos Sinos. E depois em Lagiado, Novo Hamburgo, por ali. E foi muito bom ter feito, foi o meu primeiro filme, assim, deu para experimentar o gostinho de fazer cinema, que é muito legal. Então, um beijão para vocês e nos encontramos por aí, se Deus quiser. Previão.